A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tem uma palavra de Deus para a sua vida, algo para mexer com você nesse dia, algo para fazer você refletir e se encontrar na palavra do Senhor. A palavra de hoje se encontra lá em Provérbios 6, vamos ler lá no 20. Filho meu, guarda o teu pai e não deixe a lei da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará. Aleluia! Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. As repreensões da correção são o caminho da vida. Aleluia! Glória a Deus! Empresta um pouquinho do seu tempo. Aleluia! Se lembra na sua juventude, quando você era pequenininho, o seu pai falava para você não mexer nas coisas, tomar cuidado. Quando a gente ia fazer visita na casa dos parentes, de um tio, de uma avó, o nosso pai falava sempre para a gente, não mexe naquilo, não mexe nisso, não chega na casa da sua avó e vai mexendo nas coisas. E muitas das vezes a gente ia correndo falar com a mamãe e a mamãe falava também para a gente não fazer isso. De certo modo, às vezes a gente obedecia mais a mãe do que o pai. E isso me faz refletir nessa palavra de hoje, porque desde pequeno, o nosso pai e a nossa mãe, vem nos preparando para o dia, para o futuro. E a gente cresce, a gente se desenvolve, não é? A gente cresce todo na medida do ensinamento do nosso pai e da nossa mãe, guardando tudo o que eles têm nos ensinado. E com a palavra de Deus é a maravilhoso quando ele nos chama para a sua presença. Tem muita gente que acha que é difícil seguir o caminho do Senhor. Tem muita gente que acha que é complicado, só que não é. É simples. O problema é que eu e você complicamos tudo. Mas o Senhor diz bem assim, para a gente guardar o mandamento dele. Porque o mandamento dele é uma lâmpada para a minha vida e para a sua vida. Em meio aos dias difíceis, em meio aos dias de trevas, em meio àqueles dias que a gente quer desistir de tudo, o Senhor nos mostra que Ele está conosco, mesmo no meio de uma enfermidade, mesmo no meio de uma tribulação. eu não estou aqui falando para você baseado no que você está vivendo, baseado no que você está passando. Eu estou falando para você baseado no que está escrito aqui na Bíblia. Ela é luz para o seu caminho, ela é luz para a sua vida. Em minhas dificuldades, ela está com você. A palavra do Senhor. Senhor, como os nossos pais nos ensinaram a obedecer a eles, a amar a eles, como nossos pais nos ensinaram a temer eles. Assim é com a palavra de Deus. Deus nos ensina que devemos guardar os seus mandamentos, que devemos praticar a sua vontade. Eu sei que pode parecer difícil, eu sei que pode parecer complicado, eu falando de uma maneira assim. Mas faz um compromisso com o Senhor, firma um compromisso com Ele nesta noite. firma um compromisso com Ele, deixa Ele tomar conta da sua vida, deixa Ele tomar rédea de tudo o que está acontecendo. Entregue o seu caminho para Ele e você vai ver que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Grandes coisas Ele vai fazer a partir do momento que você aceitar a Jesus controlar a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais as guerras que você tem vivido, mas é hora de começar a praticar a lei do Senhor. É hora de começar a meditar em tudo o que Ele tem nos ensinado, em tudo o que Ele tem nos mostrado. Quando caminhares, isso te guiará, são as palavras do Senhor. Quando te deitares, te guardará. Quando acordar de manhã e você estiver precisando de algo, ora para o Senhor, que Ele estará contigo, Ele falará com você. Então, que você possa ficar com essa palavra, que você possa buscar mais o entendimento do Senhor, que você possa mais buscar uma intimidade com Ele. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por compartilhar a sua palavra com meus irmãos, Pai. Pai amado, Pai querido, por onde essa mensagem chegar, Senhor? Que essa mensagem seja canal de luz para cada irmão, para cada irmã, Pai. Papai amado, Pai querido, vai repreendendo, Senhor, o Espírito, Senhor, devorador. Vai repreendendo, Senhor, toda essa dor, toda essa enfermidade, Pai. Pai amado, Pai querido, abraça esse irmão e essa irmã agora, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Conforta essa pessoa que está precisando de uma palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai.